São 19 horas e 21 minutos aqui no plenário da Câmara. Eu acabo de fazer uma denúncia aqui na Câmara, alertando que das emendas constitucionais que acabam de chegar ao Congresso Nacional, iniciando pelo Senado, tem um dos artigos que é importante os educadores brasileiros e educadoras tomarem conhecimento. O artigo 2º dessa emenda constitucional, ela altera o artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal e diz o seguinte, até 2021, os estados, o Distrito Federal e os municípios manterão suas vinculações no que prevê os rendimentos, as receitas do artigo 212 da Constituição Federal. Traduzindo isso para você, significa que aquela vinculação dos 20% do ICMS, do IPVA, do ITCD, por exemplo, eles só vigorarão até 2021. Portanto, o Fundeb está sendo terminado em todo o território brasileiro. Isso é muito grave e nós precisamos estar atentos para não deixar que o Fundeb venha efetivamente terminar e tão relevante que tem sido para o aprimoramento da educação básica brasileira.